Caramba não mudou! Eu prefiro é o sol, jogar futebol e viver a mim E se eu perdo, é problema, meu Se eu vivo na noite, é problema, meu Se eu gosto de farra, é problema, meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida tudo igual É assim que funciona, pô! Deixa eu viver! Se você só quer sopinha de canequinha, o que eu vou fazer? O que eu quero é churrasco, é comida boa pra me manter Se você só quer novela e do sofá você não sai Eu vou atrás de pagode, mulher gostosa, isso é bom demais E se eu perdo, é problema, meu Se eu vivo na noite, é problema, meu Se eu gosto de farra, é problema, meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida tudo Só vai beber demais, quebra demais, mata a planta, hein? Vai devagar! Se você não dá no couro e só cai pro choro, eu só lamento Eu vou na ponta dos dedos, não tem segredo, eu tô 100% Se chega na sexta-feira, só quer dormir e descansar Final de semana é tudo, eu vou beijar muito e me apaixonar E se eu perdo, é problema, meu Se eu vivo na noite, é problema, meu Se eu gosto de farra, é problema, meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida tudo Quero ouvir vocês, vai! E se eu perdo, é problema, meu Se eu vivo na noite, é problema, meu Olha se eu gosto de farra, é problema, meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida tudo E se eu perdo, é problema, meu Mas se eu vivo na noite, é problema, meu Olha se eu gosto de farra, é problema, meu Não uso do teu dinheiro, da minha vida tudo E se eu vivo na noite, é problema, meu Chão de bola!